Uma professora anterior chamava a Lara de longe e a Lara não escutava e continuava a fazer o que ela tava fazendo. E aí quando a pessoa chegava mais perto, já falando assim, Lara, por que você não veio? Aí tipo, a criança, ah, o que tá acontecendo? Na verdade é que ela não tava ouvindo. Bom, meu nome é Mariane, eu sou a mãe da Lara. A Lara é uma usuária de implante coclear, ela atualmente tá com seis anos. Eu sou professor, né, eu trabalho com educação e uma das coisas que eu pensei foi, eu não vou poder ensinar matemática pra minha filha, né, não vou saber fazer isso, porque, claro que ela poderia ser educada, mas eu não saberia fazê-lo. E isso me afetou muito na época, né, então quando eu soube, putz, ela é surda, eu imediatamente pensei, putz, ela vai ter que fazer um caminho completamente que eu não conheço. E agora você tá aqui? Claro. Acabou a minha licença maternidade, tive que procurar uma escola pra ela. Então, além de toda aquela questão de uma mãe que vai procurar uma escola pra uma criança, a gente tinha a questão da surdez. Uma escolha que a gente tinha feito também, tinha sido importante, era que a gente queria colocar a Lara numa escola que era uma escola regular nesse sentido, não era uma escola para surdos, né, porque a gente tinha já optado, então, por fazer esse caminho do implante coclear, então a gente queria que ela convivesse com crianças que eram ouvintes, pra que ela ouvisse, pra que ela desenvolvesse, de fato, a oralidade. Teve todo esse medo, esse receio de, será que vai aceitar, vamos conseguir com facilidade ou não, colocar a nossa filha na escola? Como que vai ser esse processo? A inclusão, né, ela é um dever, ela não é um favor. A gente não tá fazendo um favor pra ninguém. É uma questão de respeito, é uma questão de, né, de direito às pessoas. As pessoas acabam tendo muita visão, às vezes mais, até quase que capacitistas, de falar, ah, tudo bem, até que dá, não dá. Acabam aceitando que uma pessoa com deficiência façam ou não menos, ou esperam menos delas. Isso é ridículo. A gente procurou várias escolas, no começo a gente nem falava nada sobre a surdez, ia visitando pra conhecer, saber como que é a escola, né. Até que a gente gostou de uma, eles falaram, olha, a gente não tem nenhum caso de nenhuma deficiência, não sabemos como lidar, mas aceitamos o desafio. A Lara é uma criança muito participativa nas minhas aulas, e ela gosta muito de ajudar, ajudar. Ajudar os amigos, ajudar a professora, desde as atividades, das brincadeiras, a parte social com a Lara, né. Ela é muito bem recebida por eles, né, e por qualquer outro funcionário também da escola. E esse sinal do que é? Igual! Isso! O que a gente faz muito, por exemplo, em relação à reverberação do som. Então, se a gente tem uma escola que tem piso frio, parede e teto, esse som vai ter uma qualidade ruim, porque o som ele reflete nas paredes e volta pra criança. A escola tem uma possibilidade grande de, por exemplo, usar materiais que eles produzem, então, com papel, cortiça, e colocar isso nas paredes, pra gente conseguir que esse som seja absorvido e não volte pra criança de uma forma ruim. A distância da criança em relação à professora é importante também, né, pra ela conseguir ter um aproveitamento melhor. Então, assim, é você ficar de frente, ela conseguir te olhar, uma fala mais articulada, mais clara. Um recurso que a gente tem hoje é o sistema FM. É um receptor que a criança tem no aparelho auditivo e que a professora fica com o microfone. Então, tudo o que a professora fala chega diretamente na orelha da criança. A alfabetização da Lara está sendo muito tranquila. Ela tem acompanhado a sala do G5, assim como qualquer outra criança da idade dela. Ela está no mesmo nível, no mesmo processo da alfabetização. Quando a Lara entra na escola, a primeira coisa que eu falei pra escola é não passar a mão na cabeça dela. Nunca ter uma visão de coitada. Nunca duvidar da capacidade dela. Essa é uma questão fundamental. Acreditar que a criança com deficiência auditiva, ela é capaz de fazer qualquer atividade. A escola é fundamental pra depois uma questão do trabalho, né? Então, quando a minha filha estuda numa escola regular, é importante pra ela socializar. Não só aprender o conteúdo da matéria, mas socializar. E assim, criança, quando você já começa a ensinar sobre surdez, sobre diversidade na escola desde pequenininho, eles não têm preconceito. As crianças lá na sala de aula dela nunca questionaram nada sobre a deficiência auditiva. E hoje em dia, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não se pode mais negar a matrícula. Mas já ouvi casos da professora não saber como incluir aquele aluno em sala de aula e deixar o aluno desenhando, pintando o dia todo. Precisa mudar esse olhar, acreditar que o aluno é capaz. Tendo capacitismo como um preconceito que se cria contra pessoas com deficiência. Você vincular as capacidades que uma pessoa teria ou tem em função de um diagnóstico. E que no fundo acaba sendo um preconceito, porque você não conhece aquela pessoa. Você não sabe que história ela teve, que oportunidades ela teve na vida, qual é o grau ou não daquela deficiência que ela tem. Então, só pela CID que ela tem, só pelo diagnóstico, você vai lá e carimba que você é ou não capaz de não ter nada da atitude. Porque a surdez é diversidade. Não existe só, por exemplo, quando se fala de surdez, as pessoas lembram de Libras. E no caso da Lara, ela é uma surda oralizada. A gente acabou escolhendo para oralização. Eu e meu marido, a gente chegou numa época a fazer curso de Libras. Então, a Lara, se um dia ela quiser, ela vai aprender Libras. A gente acaba, de vez em quando, ensinando um sinal ou outro. O fato é, ela usa o implante coclear. E com o implante coclear, uma vez que ela usa o implante coclear, ela consegue, então, ser estimulada do nervo auditivo dela, para conseguir, então, ser sensível aos sons. Só que, se ela tirar o implante coclear, ela é surda. Ela está a uma bateria de distância, que eu brinco com todo mundo, para estar surda de novo. Precisa ter esse cuidado, né? Lembrar que o implante coclear é uma audição tecnológica. Então, não é porque criança, um adulto, ele usa implante coclear, ele não vai deixar de ser surdo. É uma audição com implante. Não é uma audição de uma pessoa sem nem ser insauditiva. Eu espero cada vez mais que isso fique claro. Que as pessoas consigam identificar que a barreira não está na Lara. Que a barreira de comunicação, ela existe. O implante coclear ajuda. Mas o que custa você falar diferente para ela? O que custa, às vezes, você, dependente, perceber que ela não ouviu falar de novo? O que custa colocar a legenda no vídeo? Então, tudo isso eu entendo e espero, na verdade, que a gente caminhe para um futuro que tenha cada vez mais recursos tecnológicos e cada vez mais, principalmente, o entendimento da sociedade com relação à deficiência. Eu digo isso. A minha filha, hoje em dia, estuda. E, no futuro, ela pode ser quem ela quiser, sabe? Então, eu mudei esse olhar em relação a isso.